Boa noite e bem-vindos ao octagésimo episódio de Portugal Primeiro. Eu os chamo Alexandre Gazour e venho-vos hoje com um grande episódio, mas infelizmente não sobre Portugal, porque aparentemente não há nada a acontecer neste país, praticamente. Todas as nossas notícias irão ser hoje, primeiro, sobre os desenvolvimentos no ataque a Moscouvo. Sexta-feira eu cobri esta notícia, mas foi 5 horas depois do ataque, por isso não tinha praticamente nenhuma informação. O ataque, nem sei se já tinha acabado sequer, se já tinham prendido toda a gente. Iremos também falar sobre duas coisas a acontecer na Espanha. Primeiro, o facto de que eles estão a banir o programa, a aplicação Telegram, que provavelmente muitos de vocês devem usar, muitos familiares também. É uma aplicação bastante útil, bastante fácil de utilizar e também bastante livre, porque muitos conteúdos e muitos canais que normalmente seriam banidos noutras plataformas, para além do Twitter, são permitidas no Telegram. Telegram sendo uma aplicação, senão vocês não sabem, russa. Ou pelo menos com origens russas. Irei também falar sobre esta lei em Texas e esta tentativa semelhante na Espanha de banir pornografia. Mais ou menos, não é exatamente banir pornografia em si, mas é mais banir ou restringir o acesso de menores a esse conteúdo pornográfico. O que na Espanha ainda não aconteceu, mas estão a falar sobre isso e estão a tentar engendrar alguma coisa. Na Texas, essa lei que era suposto só restringir os menores, fez com que ninguém tenha acesso a esse site pornográfico na Texas, porque o Pornhub disse, basicamente, se eu não posso mostrar conteúdos indecentes a crianças de 7 anos, então ninguém pode ver os conteúdos indecentes. O que é tipo, eles pensam que isto é mau, quando na verdade é exatamente isto que nós queremos. Por isso, W Pornhub, mais ou menos, eles baniram-se a si próprios. Nem sequer foi preciso lei ou legislação para conseguir forçá-los a fazer isso. E sim, é isso que eu vou falar hoje. Só quero dizer aqui olá a toda a gente. Olha, por uma vez na vida está aqui o Tódio a tempo. Ou se é Tódio, não. Estou a gozar contigo. Mas também temos aqui o John Smith e o Kongit. Ou se é de vocês todo dia, toda a gente que não está a falar no chat. Eu irei, então, aqui, começar com o ataque na Rússia, porque já conhecemos muito. E eu só quero dizer, eu apesar de não ter quase nenhuma informação sobre o ataque, na sexta-feira parece que eu previ quase exatamente tudo. Porque do que nós sabemos é isto. Os quatro terroristas foram presos, já sabemos as suas casas, as suas localizações, a história da sua vida toda, tipo, em um ou dois dias a Rússia descobriu tudo. O que, tipo, em outros países, em Portugal, até na América, pelo menos em alguns estados, iria demorar, tipo, 30 semanas, até descobrimos na Rússia, dois dias e já sabemos a história da vida toda deles. E conhecemos que destes quatro detidos, que já agora foram torturados, o que... Tipo, eu estou contra essa tortura, menos pelo aspecto moral, apesar disso ser uma componente, mas também porque, tipo, se estás a interrogar alguém e o estás a torturar, quer dizer, eles podem admitir o que queiras que eles admitem, mesmo se não for verdade, de uma certa maneira, tira legitimidade às interrogações. Ou seja, não só, tipo, em termos morais é errado, mas também em termos de utilidade é contraproducente. Ok, o que nós temos aqui, eu tenho este artigo aqui do Observador, que detalha um bocado, eu não vou ler tudo, só vou ler as partes importantes, que é, o que se sabe sobre os quatro homens acusados pela Rússia de terrorismo? Os quatro acusados pelo atentado em Moscou são do Tajiquistão, que aposto que 90% de vocês, não, 99% de vocês não sabem apontar este país no mapa, porque eu também não sabia exatamente onde é que era. Eu sei a região, mas eu não sei, tipo, qual deles é que é. É um destes países ali ao lado da China, à esquerda da China, é claro, ao lado do Quirguistão, do Paquistão, do... E do Cajiquistão, Cajiquistão é assim que se diz em português, Kyrgyzstan, não sei. É um destes gestões, que obviamente a única coisa que importa na realidade é que é um país de muçulmanos, e todas estas pessoas são muçulmanos a viver de uma maneira ou outra, na Rússia. Alguns estavam na Rússia legalmente, outros estavam ilegalmente, ou num visa expirado, uma coisa assim, outros estavam a dizer que viviam numa localização, depois viviam ou trabalhavam noutra. O que, tipo, eu ainda não vi ninguém a dizer isto, mas, tipo, quando os conservadores, quando os corno-servadores ouvirem isso, tipo, vão mijar-se de excitação nas suas calças, porque vão dizer, ah, imigrantes ilegais cometeram um ataque terrorista, isto vai ser um ganda tweet, vês, imigração ilegal, blá, 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 se conseguíssemos parar, quando metade deles estavam cá legalmente, mas vai, isso não importa. Basicamente, o que importa é, são muçulmanos de um país estrangeiro, legal e ilegalmente, por qualquer razão, estavam na Rússia, e a Rússia, a maioria deles, de uma maneira ou outra, permitiu-se. Até os ilegais estavam cá, porque antes de ficarem ilegais, entraram com um visa legal. E o que sabemos deles? Os nomes deles são, eu vou, tipo, falhar a pronúncia, Saidi Krarim Murodali Rachabaludizá, é um deles, Daler Dzon Baratovich Mirzoviev, é outro, Shamsidin Faridini, outro, e Mohamed Sobir Faizov, são os quatro apreendidos e torturados. Foram levados às salas de audiências, questionados pelas autoridades russas, torturados também. Alguns têm 30 anos, outros têm 19, um deles teve a sua orelha cortada, e alegadamente também foi forçado a comer a sua própria orelha, eu não sei se isso é verdade. Todos têm família, ou filhos, ou assim. Achei que há a ver, alguma coisa mais importante, outro estava desempregado, todos eles confessaram-nos de ser culpados, obviamente, quer dizer, nós sabemos que eles estavam lá, pelas câmaras e pelas testemunhas. E depois, diz aqui, o atentado na sala de espetáculos Coco City Hall, onde centenas de russos se juntaram para um concerto da banda Rock Picnic, continua a ser investigado pelas autoridades russas. Foi reivindicado na sexta-feira pelo ISIS-K, uma célula do Estado Islâmico. Isto é fake news. Isto é falso. E existem um milhão de autoridades, não autoridades, mas de mídia, de imprensa, a relatar esta reivindicação. Não é verdade. Isto não aconteceu. E sempre que tu vais ver, porque eles tipo, foi reivindicado e depois tem tipo um link para a fonte, sempre que tu clicas, a fonte vai depois para outro jornal qualquer, clicas na fonte desse, e depois vai para outro jornal qualquer, e esse jornal não tem fonte. Ou clicas numa fonte e vai para nada. Tipo, ou vai para um link partido. Tipo, não há, é que tipo, parece que há uma fonte, só depois quando tu tentas chegar até ao, ok, onde é que está esta fonte? Onde é que eles obtiveram esta informação? Não aparece em lado nenhum. E depois um diz, ah, o canal de telegram da ISIS, diz que reivindica o que é tretas, tipo, o que não é, tipo, quando tu fores ver, não é verdade. E os russos, tipo, a Rússia também está a dizer ISIS. Isso, tipo, eles não estão a operar há, tipo, 10 anos, e de repente, aparecem para dizer, para cometer um dos maiores ataques terroristas na Rússia. E já agora, na Rússia? ISIS? Na Rússia? O, porquê? Um mês depois de Putin ser eleito, quando estão nesta guerra com a Ucrânia? Tipo, o quê? E para quê? Tipo, para quê cometer o ataque? É, simplesmente, não faz sentido nenhum. E esta acusação, ah, tipo, os normas dizem, ah, foi a ISIS, ah, foram aqueles islâmicos radicais. O quê? Não, não foram. Isso não faz sentido. Isso é, primeiro, é falso, e segundo, não faz sentido. É uma acusação sem sentido nenhum. Até ao momento, as forças de segurança tiveram 11 pessoas, mas apenas 4 dos homens presentes em tribunal terão participado pessoalmente no atentado. Ah, por exemplo, Putin escreveu o ataque como um ato terrorista e bárbaro, obviamente, e foi o primeiro a anunciar a captura, que teriam tentado escapar para a Ucrânia. Agora, eu não acredito, e ainda não foi encontrada as provas nenhumas, de que a Ucrânia está envolvida neste ataque. Eu já vi muitas pessoas pró-Rússia, pró-Rússia e pró-Vladimir Putin, a dizer que definitivamente a Ucrânia está por trás deste ataque, mas eu ainda não vi nada, e ainda nada foi provado, e eles foram torturados, e nenhum deles disse que estava a trabalhar pela Ucrânia, por isso isso sabemos que não é verdade, ou pelo menos ainda não sabemos se é ou não verdade, é um mistério, o que eu acredito não... eu acredito que a resposta seja não, mas Vladimir Putin já os acudou, pelo menos de pensar ou suspeitar, que estão com a Ucrânia, o que é normal, que estão em guerra com eles, pois dizem, até agora nem Putin nem os investigadores russos mencionaram o Estado Islâmico, corretamente, no seu discurso sobre o ataque, com Kiev e vários dos seus aliados a acusar o país de tentar ligar a Ucrânia ao caso. Agora, redumindo, toda a imprensa acusa a ISIS, mas isso não é verdade, e nenhuma autoridade russa diz o mesmo, nenhuma autoridade russa confirma isso, os russos estão a tentar culpar a Ucrânia, só que ainda não se encontrou provas nenhumas, e toda a gente, todos os atacantes, vieram de países muçulmanos, e por alguma razão, de uma maneira ou de outra, entraram legalmente na Rússia. Ou seja, como eu disse no início, tudo, tudo, sem exceção do que eu disse na sexta-feira, está correto. Ou pelo menos, ainda não sabemos algumas partes, mas provavelmente vão estar corretas. Se não estiverem, eu irei apoditar-vos na próxima live stream, mas, até lá, parece estar correto. e eu, e já agora, eu disse isso tudo sem qualquer informação, mas foi simples conhecimento político e intuição política, porque, ataques como aquele já tinham acontecido pelos membros do costume, que são aqueles muçulmanos que eu tinha falado, eu, por acaso, especificamente, tinha mencionado sescenos, mas eu também disse que podiam ser qualquer um dos muçulmanos, dos vários, quer dizer, Tajiquistão, quanto, quer dizer, isso é um dos gestãos que existem, dos, sei lá, milhares, milhões, é tipo, parece que existem um, por cada areia, por cada grão de areia que existe no mundo, são infinitos, por isso é, é um dos países muçulmanos, é uma das etnias muçulmanas culpadas, eu estava certo, eu disse, aparentemente a Ucrânia, porque eu percebi que a Ucrânia não tinha nada a ganhar com este ataque, e não tinham razão para o fazer, foi essa a primeira intuição, tipo, a primeira coisa que me passou pela cabeça, e eu disse, a Ucrânia provavelmente não está envolvida nisto, porque não faz sentido, e é, e é isso, e por isso, o que eu falei sobre a imigração estava totalmente certo, a Rússia deixou aqueles quatro homens entrar, não devia ter deixado entrar, porquê? Porque não tem nada que estar na Rússia, simplesmente, não tem nada que estar em Moscouvo, não faz sentido, e sim, é isso, por isso, aparentemente, eu sou um mestre de geopolítica, master of geopolitics, eu sabia tudo, sem nenhuma informação, está aqui o que em inglês, que é se chamar a Anwar Tower, ou set a ti, ok, que mais? Sim, já agora, sobre geopolítica, antes de passarmos para a próxima notícia, está aqui também o James Murray, a se famar a mesma coisa, antes de passar para a próxima notícia, sobre a pornografia no Texas, e na Espanha, eu quero dizer, aparentemente, Israel, especificamente o Bibi Netanyahu, o governo de Israel, o primeiro-ministro de Israel, estão em águas muito turbulentas, e parece que não vão durar muito, porque parece que todos os seus aliados, dos poucos que têm, mas os aliados que têm, são muito poderosos, porque é a América, e alguns outros, todos os seus aliados, parecem estar a saltar do barco, como ratos, e estão a abandonar, o governo de Israel, estão a abandonar, a operação de Israel, estão a abandonar, agora que eles estavam a ameaçar, continuar, e a expandir, a sua invasão de Gaza, parece que eles, não Israel, mas o governo de Israel, parece que vai mesmo, sofrer algumas consequências sérias, o que, eu, como, quando eu estava a observar esta notícia, não sabia, ainda queria mais informações, não tenho exata certeza, sobre algumas coisas, por isso eu queria adiantar isto, provavelmente irei cobrir isto, na quarta-feira, porque ainda não temos as informações todas, e ainda é, é um bocado, ainda existe a fog of war, ainda não sabemos bem, onde é que isto irá acabar, porque algumas pessoas, disseram outras coisas, e depois estão a dizer, ah, se calhar não, se calhar sim, por isso ainda não se sabe tudo, por isso vou adiantar, essa história um bocadinho, para quarta-feira, ou adiar, essa história para quarta-feira, quero dizer, está aqui o Pedro Soldchap, o Payim também, Moscow was an inside job, o que é? pela Rússia, isso não faz sentido, porque existe tantas maneiras, existem tantas maneiras da Rússia, a criar um false flag, sem matarem 130 dos seus cidadãos, tipo, isso não faz sentido nenhum, mas vá, e já agora, e seria muito melhor, se os quatro membros, fossem todos ucranianos, não muçulmanos, tipo, eles não querem, eles não querem estar agora, a invadir o Tajiquistão, ou uma coisa assim, só por causa disso, ok, então, próxima notícia, nós temos este artigo aqui, sobre a Texas, que diz, Texas irá, e está em inglês, por isso eu vou tentar traduzir, porque nenhum jornal português, quer cobrir esta notícia, apesar de ser bastante grande, bastante importante, Texas agora requer a verificação de idade em sites pornográficos, um Fifth Circuit Judge Rules, e basicamente, a lei inteira é, e a lei foi passada, algumas, não é, idiotas liberais, judeus também, sei lá mais quem, estavam todos a dizer que isto era uma violação do First Amendment, estão a violar o direito de liberdade de expressão, de sites pornográficos, quer dizer, que ridículo, e a lei, eventualmente, depois de ter contestado a muito, passou, e agora está em efeito em Texas, e a lei é muito simples, se tu, um residente de Texas, estás em qualquer website com conexão, ou em qualquer dispositivo com conexão à internet, e que te conectares a um destes sites pornográficos, que existem muitos, irás primeiro, ter de criar uma conta, e depois, verificar a tua idade, e precisas de apresentar, existem muitas maneiras que a idade pode ser verificada, mas normalmente é tipo um cartão de cidadão, ou uma coisa assim, algum documento legal do governo, que verifique quem tu és, e isto é uma daquelas leis, honestamente, que uma pessoa fica a perguntar, peraí, como é que isto já não era lei? Honestamente, se tu perguntares, tipo, a 100 portugueses, sobre esta lei, tipo, acho que 99 de 100 irão dizer, é claro que isto devia ser lei, é claro que isto devia ser, algo, que os websites de pornografia fazem, verificam a tua idade, porque ninguém apoia, ou pelo menos quase ninguém apoia, tipo, 99%, 99 em 100, literalmente, ninguém apoia, que miúdos de 9 anos, tenham, com 2 cliques do seu telemóvel, acesso aos conteúdos, mais degradantes, obscenos, pornográficos, horrendos, outra vez, com uma facilidade, é tirar do, do bolso, do teu telemóvel, e tens acesso a estes conteúdos, não devia ser permitido, simplesmente não devia, e não é para dizer, tipo, eu sei que muita gente teria problema com, ilegalizar o website por completo, obviamente, eu estou a favor de ilegalizar por completo, mas, pelo menos para crianças, quase ninguém, literalmente 99 em 100, ninguém estaria contra isso, e, o quê? Não consegues legalizar a tua idade, ou não consegues mostrar, que tens a idade requerida, então vai para o carago, tu não consegues, tipo, ninguém deixa menores de 18 entrar em discotecas, ninguém deixa menores de 18 comprar tabaco, ninguém deixa menores de 18 comprar bebidas alcoólicas, ninguém deixa entrar em muitos lugares, se tens menor de 18, mas, aparentemente, sites pornográficos, que honestamente têm conteúdos muito piores, do que, tudo o que eu acabei de mencionar, esses não há restrição nenhuma, quer dizer, que ridículo. Agora, eu só quero dizer, que, obviamente, neste programa, Portugal Primeiro, a minha posição oficial, é que, sites de pornografia, deviam ser banidos por completo, se é mau para crianças, é mau para adultos, não há exceção nisso, ou pelo menos quase nenhuma, se, tipo, se crianças, podem ter a sua mente perturbada, por causa disso, ou se é, inconcebível, uma criança, serem exposta a isso, tão novo, ou assim, obviamente que adultos, podes dizer, que eles têm mais capacidade, para aguentar isso, mas mesmo assim, é mau, por isso, devia ser banido na mesma, não há argumento, para tentar dizer, que é mau para uma idade, mas é boa para a outra, ou pelo menos, não é má, e ter visto que não faz sentido, por isso, essa é a minha posição oficial, mas, eu sei que existe muita gente, que gosta de vir aqui, e dizer, ah, ah, mas isso seria, uma restrição da nossa liberdade, ou, isso seria muito autoritário, nós devíamos ter liberdade de expressão, e agora, o argumento óbvio é, que quando tu és uma, uma pessoa mais jovem, se calhar tu acreditas muito em liberdade, só quando tu tornas mais adulto, tu percebes que, o que importa não é, liberdade em si, é, o, moral, é os bons atos, que podem prevenir, dessa liberdade, ou seja, é bom, os homens, serem livres, para cometerem bons atos, para cometerem atos, que beneficiam a sociedade, e as pessoas, que vivem nessa sociedade, não é bom, ter liberdade, para cometer, atos maus, para cometer, atos imorais, e agora, muitos atos imorais, estão ilegalizados, tipo roubar, ou cometer homicídios, ou assim, mas muitas pessoas, pensam, e obviamente, isso é mau, porque uma pessoa, está a afetar outra pessoa, negativamente, sem o seu consentimento, dizem muitos liberais, mas muitos liberais, gostam de usar o argumento, bem, se uma pessoa, está a cometer algo, que a maioria das pessoas concorda, é imoral, ou é mau, ou é negativo, ou quer que seja, como tomar drogas, ou ver pornografia, ou outras coisas, isso devia ser permitido, porque não está a magoar ninguém, que não consente, a essa prejudicação, ou seja, é ok, eu ser magoado, desde que eu diga, que estou ok com isso, é ok, eu destruir o meu cérebro, com pornografia, ou substâncias, aditivas, como droga, heroína, cocaína, etc, desde que seja eu a pegar na seringa, e a injetar-me, aí é ok, se for outra pessoa, a injetar-te contra o teu consentimento, sem o teu consentimento, aí há problemas, mas se fores tu, não há problema, é isso que muitos deles dizem, e agora, eu por acaso, eu tenho, eu normalmente tenho um argumento, tipo default, sobre isto, mas eu por acaso, li um livro, acho que o tenho aqui, sim, mas eu por acaso, eu tenho isto guardado no telemóvel aqui, ou na minha aplicação, de tirar notas, eu por acaso, eu quero partilhar convosco, esta citação deste livro, que eu por acaso, li, e achei muito interessante, sobre este tópico específico, tenho aqui, é só abrir, aqui, onde é que está, onde é que está, está, onde é que está, estou aqui, sim, não, espera, deixa eu ver, só estou aqui a tentar encontrar mesmo, ah, sim, espera, não tenho aqui, mas é aqui, tenho aqui, o livro, Meditações, e a página é, tópico 45, tópico 45, está aqui, tudo quanto acontece, a cada um, beneficia o todo, isto deveria ser suficiente, mas, se observares com atenção, verás que, em geral, o que beneficia um homem, também beneficia outros homens, ou seja, o que este livro diz, é, normalmente, o que um homem faz, que é bom, mesmo se, aparentemente, for só, para si próprio, só beneficia a ele próprio, normalmente, beneficia toda a gente, na sociedade em que ele vive, e nós conseguimos ver, que isto, em geral, é bastante verdade, se tomarmos alguns exemplos, por exemplo, se tu és um homem, tipo, jovem, tens para aí 20 anos, e tu, em vez de, comer fast food, todos os dias, largares, a tua má nutrição, a tua má dieta, e começares a exercitar-te, ou começares a ler livros, e a tornar-te mais culto, isso, apesar de ser só bom para ti, é bom para toda a gente, porque, isso irá tornar-te, mais capaz, para ajudar outras pessoas, e se tornar-te, há mais, por exemplo, atrativo para uma mulher, para poderes formar família, e teres filhos, o que, obviamente, beneficia os teus filhos, que são criados, antes eles não existiam, e agora existem, beneficia a tua mulher, porque encontrou um homem capaz, beneficia-se, que há os membros da tua família, os teus vizinhos, a tua comunidade, por isso, o que, aparentemente, era bom para esse homem, por acaso, como nós vimos, é bom para toda a gente, de uma maneira ou de outra, toda a gente beneficia, e agora, apesar de não estar neste livro, eu, por acaso, tomei a liberdade, de pensar que, o inverso, de deduzir, o inverso, também é igualmente verdade, ou seja, o que é mau para um homem, em geral, é mau para toda a gente, por exemplo, se tu, de se começar, de tomar drogas, e começar, de destruir o teu corpo, o teu cérebro, a tornar-te incapaz, até, das tarefas mais básicas, então, é claro, que isso magoa toda a gente, a tua volta, porque os teus vizinhos, agora, não querem falar contigo, tu, e obviamente, não querem a tua ajuda, porque tu não consegues ajudá-los, ninguém quer interagir contigo, a tua família, abandona-te, ou se calhar, sofre, a tentar apoiar-te, e suportar-te, tu, o inverso do outro exemplo, tornas-te menos atrativo, a uma potencial mulher, ou se já tens família, tornas-te, impossível de lidar com, pela tua família, abandonas os teus filhos, abandonas a tua mulher, tornas-te um homem incapaz, o que magoa toda a gente, à tua volta, apesar da decisão ter sido pessoal, e, à primeira vista, aparentemente, é só tu que ficas prejudicado, e agora, nós podemos, é claro, trazer este exemplo, e aplicá-lo à pornografia, um homem, não é um homem, mas também qualquer, ser humano, mulher incluída, qualquer homem, que vê pornografia, destrói, ou ativamente, participa no processo, de destruição do seu cérebro, e destruição do seu, da sua capacidade sexual, em vários aspectos, e por causa desta, degradação mental, e sexual, ele torna-se, um homem, como eu disse, degradado, mais incapaz, e ao tornar-se um homem, mais incapaz, tu, esse tipo de todos nós, tornarmos homens incapazes, obviamente, que a nossa sociedade, irá seriamente, deteriorar, e obviamente, não somos todos, mas uma grande proporção, da população, já vê pornografia, e quer dizer, nós conseguimos ver, as consequências, muitas das pessoas, estão, cada vez mais, a ter sexo, fora de casamento, a ter sexo, a pensar, que isto é tudo, como naquela série, Sex in the City, ou quer que seja, em que ninguém quer, formar uma família, ninguém quer ter filhos, toda a gente, só quer, tentar alcançar, o ato, o mais degenerado possível, toda a gente está, a tornar-se homossexual, o que, quer dizer, tem uma forte coloação, com pessoas, que veem pornografia, toda a gente está, a, quer dizer, não preciso de continuar, vocês sabem, eu não preciso estar aqui, nos arvos, com exemplos, disso tudo, vocês sabem, ok, vocês sabem, eu não preciso de continuar, e por isso, é só para dizer, eu apoio, uma completa, punição, das empresas, que distribuem, e vendem, este material, e, completamente, apoio, o, baneamento, a suspensão, de todos os websites, que, têm, este tipo de conteúdos, agora, não é isso, que está a acontecer, com estas leis, é supostamente, só, para, menores de idade, se tens menos de 18 anos, não é suposto, conseguires aceder a estes websites, mas, em Texas, o Pornhub, que é, um dos maiores websites, de pornografia, em protesto, desta lei, que, simplesmente, diz, não, tipo, crianças, não deviam poder aceder, a, conteúdos obscenos, eles decidiram banir, por completo, o acesso ao Pornhub, ao seu website, no Texas inteiro, a todos os utilizadores, para protestar esta lei, ou seja, o Pornhub, que, já agora, não sei se sabes, o dono é um rabbi, ou seja, o mestre dos judeus, literalmente, o mestre dos judeus, do Pornhub, disse, se crianças, com menos de 5 anos, não conseguem ver, o conteúdo mais degradante, obsceno, horrível possível, então, ninguém pode ver, então, eu vou parar, por completo, o meu website, nesse estado, agora, se tu vives em Texas, não consegues aceder ao website, e, outros websites, de pornografia semelhantes, estão a pensar, em fazer, em tomar medidas semelhantes, o que é, primeiro, por um lado, obviamente, eu apoio, tipo, eu apoio o Pornhub, não ser acessível, a qualquer pessoa, ponto final, mas, por segundo, ele, agiu desta maneira, a pensar, que iria magoar, o estado, como uma espécie de punição, contra esta lei, o que, o que, muitas pessoas gostam de defender, tipo, o direito, a liberdade de expressão, destas empresas, ou das pessoas distribuídas, distribuem este tipo de conteúdo, e assim, para tentar impedir, que o seu conteúdo, seja banido, mas, nós temos, simplesmente, de fazer a questão, se o dono, dos maiores, acho que, assume que este seja o maior, se o dono, do maior destes websites, está contra, não poderem, aceder a este conteúdo, ou seja, está, completamente a favor, diz que é tipo, uma violação de direitos humanos, quase, crianças, com menos de 8 anos, quer tenham 15, quer seja 10, quer seja 5 anos, ter acesso a este conteúdo, então, quer dizer, eu acho que, nós não precisamos, de nos sentir, com pena, destas pessoas, nós não podemos pensar, que estas pessoas, são só, empresários, não é, como tu ou eu, a tentar, melhorar a nossa sociedade, com as suas invenções, ou o que quer que seja, nós temos de, enfrentar isto como é, e o que é que é, isto são, pessoas, corruptas por demónios, tipo é, demónios, controlam as suas ações, e elas estão aqui, a tentar causar, o máximo dano possível, à nossa juventude, e à nossa sociedade, em geral, estão, eles, têm estes websites, não sequer, para ganhar dinheiro, apesar de isso ser, obviamente, um dos objetivos, mas sim, para distribuir, o pior do pior conteúdo, ao máximo número de pessoas, para conseguir estragar a mente, a toda a gente, para que ninguém esteja a salvo, e, se é isso que estas pessoas são, então, pelo contrário, nós não devíamos, só, banir por completo, as suas empresas, devíamos, tipo, queimar estas pessoas, como nós queimávamos bruxas, ou assim, ou, isso é um bocado, né, mas devíamos, tipo, pô-los numa daquelas cadeiras elétricas, o Estado, obviamente, não estou a dizer as pessoas, não estou a apelar à violência, mas o Estado devia dizer, ouve, tu és um demónio, tu não devias poder viver, e continuar a fazer o que faz, então, entra nesta cadeira elétrica, e bora acabar com a tua vida, porque nós não podemos deixar pessoas, como tu, continuar a estragar a nossa sociedade, outra vez, não é um apelo à violência, eu estou a dizer, o governo devia fazer isso, e se o governo faz, então, não há problema, mas, é, no Minecraft, ele devia ser pôr-te numa cadeira elétrica, ou uma coisa assim, ok, continuando, aqui, estão aqui a fazer, está aqui o, o Todd viu a dizer, fact check, por reais, patriotas gazorianos, está aqui, why does a rabbi own Pornhub, yeah, exatamente, um, e se tu não sabes o que é que é um rabbi, é tipo os, como é que se diz por isso, é um dos, é o clérigo, 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 é o clergy, porquê que eu só tenho o nome em inglês, agora estou-me a escapar, é o padre, sim, é o padre dos judeus, nós temos padres pós-católicos, é o padre dos judeus, é o rei dos judeus, sacerdote, também é esse o nome, sacerdote, que é mais tipo um, um expert of black magic, não, estou a gozar, ok, agora, a Espanha, está a tentar fazer uma coisa semelhante, ainda não, há nada em efeito, mas estão a falar sobre isso, e imediatamente, aparecem artigos como este, que dizem, aí está em inglês, mas eu vou aqui traduzir, especialistas alertam sobre os perigos e dificuldades de um aplicativo antipornografia instituído pelo governo, isso nunca teve sucesso, dizem eles, restringir o acesso de menores a conteúdos online é um desafio que nenhum país conseguiu resolver, sem gerar novos riscos e inconvenientes, e depois eles vêm aqui dizer, onde é que está, a Agência Espanhola de Proteção de Dados apresentou uma proposta em dezembro de 2023 para demonstrar que já existe tecnologia que permite esse tipo de censura, é um projeto piloto que esperemos apresentar no verão de 2024, em todos os países há receios de menores a ceder à pornografia, isto enquadra-se na tendência que pretende atrasar os adolescentes na obtenção dos primeiros telemóveis, depois falam sobre como França, Reino Unido, Estados Unidos, Itália, muitos dos países estão a tentar fazer coisas semelhantes, e depois dizem aqui, os especialistas, que devem ser outros sacerdotes judaicos, sei lá de onde é que eles vêm, porque eles não mencionam aqui nomes de ninguém, os especialistas vêm todas estas peças legislativas com grande scepticismo, as soluções tecnológicas parecem ideais no papel, até que alguém comece a digitar o código para desenvolver a ferramenta, e quando as soluções são postas em ação, novos perigos e sustos inesperados aparecem de repente, assim descreveu a ministra Alegria, ela chama-se Alegria, o possível funcionamento deste futuro aplicativo. Depois falam sobre, blá blá, ela diz basicamente, sou uma adulta, mãe do menor, eu tenho um telemóvel, se eu quero aceder a essa página, seria fácil, aquilo faz-me scan e sabe quem eu sou, por isso permite-me, mas se o meu filho de 10 anos mudasse esse mesmo telemóvel, o aplicativo iria reconhecer o que ele tem 10 anos, e iria impossibilitar o seu acesso. Esta explicação, simples, que parece razoável para qualquer pai, dispara um alarme para os especialistas em privacidade. Embora em teoria possa haver uma solução técnica e simplesmente diga sim ou não para saber se uma pessoa é maior de idade, isso é tecnicamente muito complicado e requer a confiança de que nenhuma informação adicional será compartilhada. Alerta, Ela Jakubowska, Jakubowska, conselheira política sénior do European Digital Rights, um coletivo de ONGs. E é claro que são ONGs, porque são sempre estas organizações que ninguém votou, que ninguém apoia, que estão aqui, pelo menos que nenhuma pessoa normal apoia, que estão aqui a promover isto. Deixa-me só ver, deixa-me cá ver, Ela Waski Wikipedia, a ver se ela tem uma página na Wikipédia. Não tem, esta pessoa não tem uma página na Wikipédia. Ela Jakubowska, mas tem uma conta no Twitter, 3.500 followers. Ah... Yeah. Yikes. Homossexual, she, her, claro. Mas, yeah. Ok, então, continuando. Ela está aqui a dizer, isso, não existe uma, eu só estava a ver, né, se era uma early life check, mas ela não tem a Wikipédia, não existe uma solução tecnológica para um problema social complexo até que os detalhes sejam esclarecidos. Pois, porque nós não estamos há 30 anos a enfrentar este problema, ainda precisamos de esperar por todos os detalhes. Ok. Com estas pessoas, é sempre tentar adiar, adiar, adiar. No caso de Espanha, nada mais são do que alguns concept papers, publicados em dezembro passado pela AEPD, que colocam exatamente a ferramenta nas mãos da real casa da moeda espanhola. questionada pelo LPAIS, nenhuma das instituições queriam dar mais talhos sobre o programa ou o seu desenvolvimento. Os representantes limitaram-se a salientar que as equipas tecnológicas estão a trabalhar nisso. E depois eles falam, blá, blá, blá. Basicamente, dizem que isto seria complicado, que há problemas. Isto é um longo artigo sobre isso tudo, mas, na verdade, a maioria disto não importa. Basicamente, existirão problemas, dizem os especialistas. E agora? E aqui também podemos ler o último artigo. A questão de quem decide com que idade os jovens podem aceder a determinados conteúdos é complicado. E vai muito além do domínio da tecnologia, diz Jakubowska. Os jovens não são todos iguais. Existe o risco de, com os governos a pressionarem com maior controle de idade, vermos muitos websites começarem a oferecer serviços apenas para adultos, porque é muito mais fácil para tentar cumprir requisitos quando oferecem serviços a jovens. o que é tipo, ela está a dizer ah, seria tão difícil com estas restrições, seria tão difícil dar o conteúdo a jovens que seriam só permitidos a adultos. E é tipo, e já, e já, é isso que eles querem, é isso que nós estamos, pelo menos a Espanha está a tentar alcançar. Eles querem que estes websites, eles não estão a falar tipo sobre a Amazon, não estão a falar sobre o YouTube, estão a falar sobre o Pornhub, estão a falar sobre estes websites nojentos. Qual é o problema de só oferecerem conteúdo a adultos? É claro, como eu já disse, há um problema, mas pelo menos para que menores não tenham acesso, qual é o problema? Ah, já, e eu só queria falar sobre este artigo em específico, apesar de já ter falado sobre Texas, porque isto enquadra-se também na próxima história que eu quero falar, e eu vou aqui mostrar, porque, ok, como nós acabámos de mostrar, em Texas, se tu tentas limitar o acesso de menores à pornografia, o Pornhub tipo, lança uma enorme fit, uma enorme birra, e tenta fazer uma espécie de sanção ao teu estado inteiro, ao teu país inteiro. Na Espanha, quando eles querem, tipo, eles ainda nem, como disseram, isto ainda está tudo em conceito, tipo, ainda não sabe como é que vai ser, e ainda nem isso está feito, já estão aqui as representadoras de ONGs inteiras a dizer o quão difícil é que isso seria, o quão impossível é que é, isto é tão impossível, tão ridículo, tão etc, etc, isto nunca iria funcionar, dizem eles. Próxima notícia, eu tenho aqui, tribunal em Espanha, bloqueia o Telegram, a aplicação do Telegram por completo, por uma decisão de tribunal por partilha de conteúdos ilegais, e eu tenho aqui, esta notícia é de há dois dias atrás, 23 de Março, e aparentemente este bloqueio vai ser acionado hoje, dia 25, em Espanha, e temos aqui, o Telegram tem estado envolvido em algumas questões legais, em especial por culpa dos seus grupos e do que ali é publicado, esta é uma situação que aconteceu há algum tempo em Portugal e que agora parece estar a surgir em Espanha, o Telegram foi bloqueado no país vizinho por se recusar a fornecer informações sobre os conteúdos ali partilhados, foi o juiz Santiago Pedrajo do Tribunal Nacional que deu ordem para bloquear temporariamente o Telegram em Espanha, segundo os canais de notícias locais, esta trata de uma medida temporária em resposta a uma ação judicial relacionada ao upload conteúdos sem permissão, promovido pela Media 7 Espanha, EGEDA, A3 Media e Movistar Plus. Do que foi revelado, esta suspensão de serviços de mensagens deverá ser feita pelos operadores que operam em Espanha. Este parece não ter sido um processo imediato e ao final do dia o Telegram ainda podia ser usado normalmente, porque os detalhes ainda não se conheciam, mas já sabe que é hoje. O magistrado teria tomado essa medida cautelar após não receber determinadas informações que havia solicitado à empresa, baseada no requerimento. Esta é uma medida tomada em resposta a uma ação judicial destas empresas que já mencionei, que denunciaram o Telegram por enviar o seu conteúdo audiovisual sem autorização, um bocado difícil de pronunciar. Assim, e para impedir que este cenário continuasse a acontecer, a decisão de bloquear temporariamente o Telegram foi avançada. E acaba aí o artigo, tipo, há um bocadinho mais, mas é mais do mesmo. Ou seja, espera, deixa pôr isto tudo de uma maneira que tu consegues perceber e eu relaciono as duas notícias. Então, por um lado, quando o governo de Espanha começa o processo de escrever o conceito de uma possível lei em que no futuro poderiam banir a pornografia só a menores de idade, então aí tens ONGs, artigos, tipo, inúmeros artigos, tens representantes de todos os lados, de todas as maiores empresas, de todas as maiores organizações, de todos os maiores, os advogados, os empresários, sei lá mais quem, a dizer o quão difícil isto seria, isto é impossível, isto é ridículo, como é que isto pode ser, etc. Tipo, por um lado não devia ser, por outro lado, mesmo se devia ser, é impossível conseguir pôr em prática. O governo de Espanha simplesmente não consegue fazer tal medida. Por outro lado, temos a notícia que em três dias a Espanha conseguiu bloquear a aplicação inteira de Telegram de operar no seu país. Porquê? Porque algumas empresas de filmes queixaram-se um bocado e disseram há ali alguns canais de Telegram tipo o Movie Vault que estão a partilhar os nossos filmes inteiros e sem nós ganharmos nada com isso. Estão a publicar o nosso conteúdo copywriter, tem proteção e estão a partilhar como se não tivesse proteção, como se não tivesse protegida. E por isso, mandem isso abaixo porque nós estamos a perder dinheiro. Em três dias, tipo, o juiz já está... acabaram de dizer já está feito, já está feito. E é só dizer empresas de telecomunicação, esse website e a aplicação e sei lá mais que a Telegram mandem tudo abaixo. E eles, ok, já está abaixo. Dia 25, que é hoje, já está acabado. Nenhum espanhol pode aceder ao Telegram agora. E ninguém se queixa, ninguém diz que há aqui um grande problema, ninguém culpa, a falta de liberdade de expressão, nada. É simplesmente eles querem fazê-lo e fazem. Ponto. Não existe nenhum ONG a queixar-se nenhum empresário, não existem nenhuns advogados, nenhuns políticos, nada. Ninguém se queixa. É simplesmente feito. E é tipo, eu sei que isto é só na superfície, é só para parar a distribuição ilegal de filmes. Mas, obviamente que Telegram, se tu não sabes, então eu explico-te, é fortemente utilizado por pessoas de direita por ser uma, provavelmente, a única rede social de mensagens diretas, podes formar grupos com pessoas, podes formar canais, podes mandar mensagens privadas, que não têm censura. Tipo, se eu quero falar sobre como eu, sei lá, se eu quero violar alguma lei de discriminação de ódio em Portugal, eu posso fazer naquela aplicação sem problema nenhum, sem ter um governo inteiro a mandar-me para a prisão, sem ter a minha conta apagada, se eu quero, por exemplo, a reconquista, utiliza imenso Telegram para organizar grupos, para organizar ações e coisas assim. Se nós tentássemos no WhatsApp, iria acontecer o que aconteceu àqueles brasileiros no ano em 2022, em 2022, acho eu, certo, quando eles tentaram o ataque ao Capitólio, em que grupos do WhatsApp estavam a organizar a resistência e foram todos mandados abaixo e a organização foi caput e ninguém se conseguiu organizar. Se pudéssemos organizar-te no Twitter, é muito possível que a mesma coisa aconteça. O Messenger do Facebook, a mesma coisa, o Facebook, o Instagram, o TikTok, todas estas aplicações iriam mandar-te abaixo se tu tentasses alguma dessas coisas. Mas o Telegram, deixa-te, permite tudo. E é claro, o governo de Espanha não é exatamente da direita, ou pelo menos não tolera estas coisas. E por isso eu não estou... Eu não tenho muitas dúvidas de que eles já estão há muito tempo para tentar mandar esta aplicação abaixo. Porque, como eu disse, iria fortemente magoar só um lado político, que são os seus inimigos. Agora, pondo isso de lado, como eu estava a dizer, quando os nossos governos querem banir algo que lhes é conveniente, quer seja contra a sua posição política, quer seja porque os seus empredários lhes mandam, em três dias eles conseguem fazer tudo. É só pedir. Quando é para fazer algo que é moral, que é bom para o país, que é bom para a população, que é, no mínimo dos mínimos, retringir o acesso de menores a sites de pornografia ou até banir sites de pornografia por completo, aí eles arrastam as pernas e começam a fazer birras e a dizer o quão impossível é que é e ninguém tem motivação para fazer nada, mas motivação para lamber as botas de empresários de empresas multipilionárias de filmes aí não há problema nenhum. Ok. Mas é, era isso que eu queria, eram essas as notícias de Espanha, quer dizer, que ridículo que é. As sociedades em que nós vivemos, nós portugueses, nós espanhóis, em que, nós europeus em geral, em que os nossos governos por um lado é que tu percebes que não existe argumento moral contra aquela lei. é por isso que eles dizem que a legalidade ou os sistemas ou o que quer que seja seriam demasiado difíceis porque o argumento moral contra não está presente, não existe. Mas quando é para qualquer outra coisa, ou seja, quando eles concordam com isso, em três dias conseguem mobilizar cem mil homens para garantir que aquilo está feito. É tipo os Helldivers, um planeta começa a ser alvo de captura pelos robôs ou assim, pelos Terminators em cinco horas conseguem mandar uma squad inteira tipo de cem mil super destroyers para conseguir recapturar o planeta. Mas quando é para, olha, está a nossa população inteira viciada em pornografia e estamos todos aqui a sofrer com isso e isto está a destruir a nossa população. Épá, mas e os sistemas e os argumentos legais e a liberdade de expressão das megas empresas e os nossos lucros e... quer dizer, não é? É ridículo o que nós temos. Estas sociedades que nós temos são um bocado ridículas. Ok. E então, era isso que eu queria dizer. Como eu disse no início deste programa, não há nada a acontecer em Portugal, pelo menos quase nada. Por isso, apesar deste programa ser chamado Portugal Primeiro, falamos sobre o Texas, sobre a Rússia e sobre a Espanha e quarta-feira iremos falar sobre Israel. Só quero ler o que as pessoas que estão aqui a dizer no chat. Boa noite, Alexandre Gazzurro, muito boa análise, tenham uma excelente semana. Obrigado, Fernando, Jorge Pinto, para ti também. O que disse sobre os acontecimentos em Cuba? Eu ouvi, só que isto foi tipo uma notícia que foi bem enterrada. Desculpem. Foi uma notícia que foi bem enterrada e honestamente não sei se tinha muito a ver com isso ou se havia muito para dizer, quero dizer, em que há protestos sobre a situação económica. É tipo... Haver protestos em Cuba pela situação económica difícil, isso é algo surpreendente. Quer dizer, alguém vai estar aqui a dizer que isto é algo novo? Ah, a Cuba está com dificuldades. Já, e o céu é esduo. Obrigado. Eu não sei se deveria vir aqui falar sobre isso. Mas, é. Passando isso à frente, acho que não há aqui mais nada que eles estão aqui a dizer. Nothing Burger vai ser como a última ronda de protestos. É, exatamente. Qual é a melhor? IntelliJ ou Eclipse? IntelliJ, sempre, sem dúvida. Se o teu computador consegue correr, tipo, absolutamente. Cuba aumentou os preços de computadores de 105% ou mais num dia, estão falidos e os amigos já não enviam caixa. whatever. É bem possível acabar com a pornografia para 99% da população bastava banirem o site como no caso Telegram em vez disso obrigam a verificação de identidade. É, porque eles dizem ah, nós adultos somos todos viciados em pornografia por isso não nos tirem a droga dizem eles. Mas, é. Pergunto porque não bloqueiam o Google, o Facebook e os demais websites que bem mais problemas de copyright com o Telegram quer dizer, isso não é verdade em termos de copyright é verdade o Telegram tipo não porque tipo por exemplo eu tenho aqui na minha conta Telegram se eu vir aqui eu estou subscrito a este canal chamado Movie Vault e eles simplesmente publicam filmes inteiros tipo os mais os filmes mais novos os mais recentes os mais pedidos tem aqui All the Beauty and the Bloodshed One Fine Morning Eileen Rustin Nayad The Color Purple que mais Blade Runner Radical It Lives Inside Ferrari tipo eles simplesmente publicam filmes inteiros eu não sou nenhum lambotas de empresas eu não acho que estou-me a cagar eles já ganham dinheiro suficiente e isto é tipo 0,01% do seu lucro por isso não importa mas é verdade tipo em termos tipo tu não consegues fazer upload um filme inteiro no Facebook nem no Youtube nem em qualquer outro destes websites por isso já onde é que vocês estão aqui boa noite a todos diz Gonçalo Borrego boa noite também João Vivas também José Wemans quem mais Pedro Sol de Chape também Zachary Vortivasque appreciate you diz ele quem mais aqui American Gropers says hi diz o Zachary Vortivasque hi olá para ti também está aqui o GH também o set para ti também não por acaso está bastante afastado it's pretty far away eu posso pô-lo um bocadinho mais para ali vá ok sim era isso então qual é o nome do canal é movie vault ok então com isso tudo dito não tenho muito mais notícias outras não há não há muita notícia a acontecer aqui em Portugal da próxima vez que eu não sei alguma coisa eu venho aqui e aparecer porque não consigo correr o Intel a G quando ligo o PC o ecrã fica todo preto e aparece no canto inferior esquerdo estás a trollar-te porque é que estás para aí a falar isso é contigo pá ok com isso tudo dito espero que tenham gostado eu chamo o Alexandre Gazor estão a ver Portugal Primeiro o melhor programa sobre geopolítica como vocês sabem e também sobre a política em Portugal quer dizer chama-se Portugal Primeiro se não fosse bom nisso estaria a falhar um bocado o propósito eu faço este programa todas as segundas quartas e sextas às 21 horas podem também seguir-me nos links que estão na descrição para o meu telegrama onde eu publico updates sobre o canal o meu Twitter onde eu estou sempre a publicar conteúdo muito bom podem subscrever o canal para receber notificações quando eu vou like deixem like para conseguir chegar a mais pessoas com isso tudo então espero que tenham gostado eu os chamo Alexandre Gazor espero que tenham bom resto da vossa noite volto na quarta-feira para vos dar as notícias sobre Israel e qualquer outra coisa que esteja a acontecer adeus